Nós temos torcido pelo êxito do governo dela, temos todo o interesse de ajudá-la para que ela ajude o Brasil. E ajudar a Presidenta Dilma a cuidar do Brasil seguir crescendo, seguir gerando oportunidades, reduzindo desigualdade, mas o cenário de 2014, que está desenhado no nosso planejamento de estratégia do PSG, é ajudar a Presidenta Dilma a ter condições de ir à reeleição.